Os cachorros são os melhores amigos do homem. Esta é uma frase repetida milhares de vezes desde que o mundo é mundo. Tem aqueles que parecem ter vindo sobre encomenda. Comem sapatos, controles, livros, fios. E olha que isso não é somente na fase de criança deles. Tem uns que fazem isso a vida inteira. Luiz Fernando sabe bem como é ter um animal assim. Ele é bem agitado, né? Então ele assina diariamente. Levar ao veterinário por aqui virou guerra. O Hércules aí, nosso amigão, não gosta nem um pouco da ideia. É preciso colocar até focinheira para levá-lo ao veterinário. Se ele precisar ir no veterinário, fazer qualquer coisinha, ele é bem agitado. Então precisa controlar bastante ele. Com a quantidade de cães que já sofreram em pet shops ou aqueles que são traumatizados, o Conselho Federal de Medicina Veterinária aprovou uma normativa administrativa que obriga que os pet shops tenham um veterinário que acompanha os trabalhos todos os dias. Mas com isso foi levantada uma polêmica. Quais os pontos positivos e negativos de cumprir com essa normativa? O primeiro, um ponto de fator econômico e depois jurídico. Primeiramente, o custo hoje de ter um profissional numa empresa. Nem sempre essas empresas, o proprietário é um médico veterinário. Se tratando de lojas agropecuárias e de clínicas veterinárias, elas já têm um médico veterinário, logicamente, no seu quadro de funcionários. Agora, um pet shop, isoladamente, que só faz banho e tosa, no caso, praticamente, seria estar recrutando um sócio para o seu negócio. É de natureza jurídica, porque sabe que é uma normativa administrativa. Do ponto de vista inicial, logicamente, que é positivo. O que esperamos é que, na prática, isso se torne viável e que contribua realmente para o melhoramento e andamento dos trabalhos nos pet shops, garantindo a segurança dos animais. O aumento no custo de ter um profissional no pet shop pode ser sentido pelos proprietários e também pelos clientes, pois o local precisará repassar os gastos. O problema é que esse tempo, essa mudança, o que ela gera imediatamente? Ela gera uma recusa do cliente. E esse tempo de recusa, esse descompasso, uma empresa hoje, ela não consegue. Já é o suficiente para inviabilizar o negócio economicamente. Outro fator importante é na hora de escolher o pet shop e perceber o comportamento do seu filho de pelo ao retornar ao local, mas também observar outros fatores. Que o cliente possa sempre estar atento, né, quando o animal chega em casa. Não simplesmente em alguns sinais que a gente ouve, chega muitos relatos para nós sobre, às vezes, o cão relutar em ir ao pet. Isso pode ser, mas não é via de fato. Então, as pessoas têm que ter também cuidado com os julgamentos, não simplesmente por um sinal, mas por um conjunto de fatores que vai estar ali. Inclusive, outro fator importante é a questão do veículo, do transporte, como ele é transportado. Então, a temperatura onde ele está alojado é muito importante. Se é climatizado, se não é, se tem sol. São, principalmente agora, nesse verão, que a gente convive. Enfim, são um conjunto de fatores que vão estar ali para poder evitar qualquer tipo de problema e propiciar o bem-estar necessário para os animais.